Tá me escutando? Tô, 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 fala tu Eu quero saber, cara, se você vai ficar feliz ou triste E não me ter mais na favela da reprima Que favela da reprima? Por que? Que isso, cara? Porque eu tô de casa nova, meu chegado Quatro milhões, velho, fiz um negócio aqui, cara Eu tô com a dívida de dois milhões O golpe que nós não fez que tu tá me rolando Eu tô te... Ainda bem que a cidade caiu, viado Na moral, ainda bem, mano Que cara da cidade, viado? Porra, viado, juro No meio do RP, viado Fulano, tá aí na live, ó Fulano, viado O único que faria isso é o fulano, viado No meio do RP, viado Ah Viado, eu não consigo logar na cidade Eu tô muito puto, viado Olha essa porra, velho Tomei um banzão ao vivo Porque eu falei que a cidade é ruim, viado Aí, esse fulano tem que se fuder na vida Na moral, viado Vai tomar no cu, viado Pera desculpa em live Ou eu tiro teu banho Eu não vou pedir desculpa não, fulano Eu quero que essa cidade se foda, viado Porra Rai pra um bagulho lá Dez horas Da praça Dá dez horas Não tem nada E no final Eu sou o otário Eu quero é que Pra todo mundo tomar no cu, viado Tô errado, chat Falaram que Às dez Ia ter um negócio Chegou a arder Lá todo mundo na praça Pra não ter nada Eu vou alugar em outra cidade, viado Pediu desculpa no zap Que pediu desculpa no zap O que, viado Tá dando de maluca Tá desculpado, irmão Também te amo Mano, que cara mentiroso Nem pediu desculpa, viado Eu fiquei a puto com esses caras, ô, Cimento Tomar no cu, viado Pronto Aí, foi Valeu, fulano Pela mobilização aí, cara Tomar no cu, viado Pela mobilização aí, cara